Dando sequência no TVC agora, vamos ao vivo, direto para os estúdios da CBN Campo Grande, com Gerson Vassoff. Hoje de manhã, Gerson, ouvia o senhor, este canhão do rádio sumatogrossense, falando do tempo aí em Campo Grande, falando das mudanças climáticas. O destaque de hoje é isso mesmo ou a gente tem uma mudança por aí? Olha, o destaque é também sobre as mudanças climáticas, Zé, porque são elas que estão dificultando o combate aos incêndios lá no Pantanal, viu? A gente teve hoje uma live aí do governo do estado, essa live que é semanal, toda quinta-feira ela atualiza as informações sobre o combate aos incêndios lá no Pantanal e sempre com alguns convidados para ajudar e elucidar todas essas informações. Então hoje nós tivemos essa live, uma live de toda quinta-feira, e aí eu vou trazer essas informações para vocês, e entre elas as condições climáticas, porque são elas que estão agravando aí esse combate, né? A dificuldade nesse combate lá pelo Pantanal. Bom, falando primeiro, então, sobre essas informações, nós tivemos um panorama dos incêndios por lá. E falando sobre esse panorama, estão o tamanho da área queimada lá no Pantanal. Então, do período de 1º de janeiro a 23 de julho, grave esse período, 1º de janeiro a 23 de julho, esse período, em 2020, nós tivemos 293 mil hectares queimados, nesse período de 1º de janeiro a 23 de julho, lembrando que 2020 foi um ano muito difícil, foi o ano aí que a gente teve a maior área queimada até esse ano, que esse ano a gente sabe que os números já ultrapassaram isso, sobre isso que eu vou falar. Então, em 2020, 293 mil hectares queimados. Em 2023, ano passado, 24 mil hectares queimados, muito menos. E neste ano, então, nesse período de 1º de janeiro a 23 de julho, nós tivemos 606 mil hectares queimados. Um aumento, comparado a 2023, comparado ao ano passado, de mais de 2 mil por cento, e comparado a 2020, que até então seria o pior ano, de 106 por cento agora, 2024 é o pior ano com as áreas queimadas. Falando, o governo do estado também mostrou sobre os focos de calor no Pantanal. Neste mesmo período, de 1º de janeiro a 2023, nós tivemos 2 mil focos de calor lá no Pantanal em 2020. No ano passado, 212 focos de calor, e neste ano, 3.284, também mostrando um aumento aí, se comparado com os anos anteriores. Quem participou da live hoje foi o coronel Adriano Noleto Rampazos, ele é subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, e ele falou sobre a atuação da Operação Pantanal 2024. A Operação Pantanal 2024 completa 115 dias hoje com essa atuação aí de mais de 500 pessoas no combate aos incêndios no Pantanal, e também mais de mil envolvidos desde o início dos trabalhos. Então, ele trouxe aí, o coronel trouxe, que são 585 bombeiros empenhados desde o início de abril, também 75 militares da Força Nacional, 77 militares da Força Nacional, e mais de 270 brigadistas do IBAMA e também do Previo Fogo Pular. Ao todo, nós temos 14 aeronaves sendo utilizadas pelos bombeiros por lá, entre elas, e-tractors, helicópteros e também o cargueiro KC-390, que veio do governo federal, que a gente acompanhou essa chegada. Nós também temos outros 900 veículos por lá, sendo utilizados pelos bombeiros. Bom, e o que mais ele trouxe, informação interessante, ele falou que, como o combate está muito difícil de pular, Israel, também por conta das condições climáticas, nós do Mato Grosso do Sul estamos recebendo apoio de outros estados. Então, Mato Grosso do Sul vai receber bombeiros de sete estados diferentes para atuarem por aqui. O Corpo de Bombeiros de Goiás já enviou oito militares especialistas em combate a incêndios florestais, e eles já estão em atuação lá no Pantanal. Já chegaram no início da semana e já estão atuando. No primeiro dia de operações, que foi na terça-feira, esses bombeiros de Goiás, então, participaram da primeira missão na região de Maracangalha, aproximadamente 50 quilômetros ao norte de Corumbá, próximo ao Rio Paraguai. Então, eles já estão atuando por lá. Também, outro grupo de doze bombeiros do Paraná já está a caminho de Corumbá. Então, o primeiro grupo que chegou de fora do estado de Goiás já está atuando. O Corpo de Bombeiros dos Militares estão a caminho do Paraná. Os bombeiros do Paraná estão a caminho. Eles vão chegar ainda nesta quinta-feira. E nós temos ainda bombeiros de outros cinco estados que estão vindo. A previsão é de que venham bombeiros dos estados de São Paulo, Sergipe, Pará, Rondônia e Paraíba. Então, eles também vão chegar a Mato Grosso do Sul. Bom, quem também falou durante a live foi a coordenadora do CENTEC, a Valesca Fernandes. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ela pontuou aquilo que nós já vínhamos falando, sobre as condições climáticas extremas. Nós tivemos aí temperaturas máximas de 34 graus lá pelo Pantanal. Tivemos também vento que chegaram a 30 km por hora e também a umidade do ar ontem por baixo ficou a 14%. Então, para a gente ver aí a dificuldade que essas condições climáticas colocam no combate ao fogo. E quem também falou durante a live foi o secretário executivo de meio ambiente de Mato Grosso do Sul, o Arthur Falcetti, ele falou sobre a atuação do GRETAP. O GRETAP é o Grupo de Resgate Técnicos de Animais do Cerrado e também no Pantanal, que foi criado lá em 2020, quando nós tivemos muita área queimada durante os incêndios no Pantanal. E ele falou, então, sobre a atuação atual do GRETAP lá no Pantanal. Eu separei essa fala dele, vamos ver aí ele falando sobre isso. São situações hoje muito fortes. Primeiro, o afugentamento de fauna, onde a equipe acompanha as colunas de fogo, se antecipa a essas colunas de fogo com base na movimentação prevista delas e faz o afugentamento de fauna. E aí é super importante ressaltar, Ludiné, a importância dos aceiros, que são feitos tanto pelo Corpo de Bombeiros, mas também pelos proprietários rurais, porque esses aceiros, eles produzem grandes corredores que permitem com que essa fauna escape conforme o grupo vai aplicando a técnica de afugentamento. E nas áreas onde o fogo já passou, a gente faz o que vocês viram aí nos vídeos, que é o aporte nutricional básico. Ou seja, o fogo consome toda a biomassa que existe ali e aí os animais acabam ficando com a sua alimentação, com o aporte nutricional prejudicado. Então o GRETAP faz esse aporte nutricional básico para que esses animais possam continuar se alimentando até que essas áreas se regenerem e toda a dinâmica ali do ecossistema retorne. Está aí então a fala de Arthur Falsetti, secretário executivo de meio ambiente aqui de Mato Grosso do Sul, falando sobre a atuação do GRETAP durante os incêndios lá no Pantanal. Ele também foi um dos convidados dessa live. Essa live, Zé, como eu disse, ela é feita toda semana para atualizar as informações sobre o combate com o incêndio lá no Pantanal, mas nós já estamos subindo aqui algumas matérias para o nosso portal RTLG7. Um resumo dessa live e também mais informações para quem quiser conferir com todos os detalhes como é que está a situação por lá.